O jardim morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi, como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Amém. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Boa noite aos irmãos e também aos nossos visitantes. Queremos agradecer, irmã, pela mensagem. Até estava lembrando, a senhora cantando aqui ontem no almoço, né, irmã? Que almoço gostoso, né? Foi servido pela irmã Maria Rosa e o irmão Ivanir lá para nós, né? Muito obrigado, viu, irmãos? Eu disse para minha esposa, os irmãos aqui em Arara são muito bons. Irmãos, não tem um sábado que eu almoço em casa. E alguns que eu janto, ontem eu também jantei fora, viu? Não só almocei, mas também depois jantei fora. A coisa estava boa, viu? Mas estou engordando, irmão, não sei onde vou parar, mas vamos ver aí, porque os irmãos estão tratando bem, né? É isso aí. Hoje eu quero falar sobre um assunto, sobre a igreja e os períodos da igreja, a igreja de Deus fundada por Jesus Cristo, a igreja cristã, desde a época dele com seus discípulos até os dias finais. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, a partir do verso 1, nós encontramos aqui uma mulher. Na Bíblia, mulher significa igreja, mas a igreja também lá na Éfeso, a igreja de Éfeso é a primeira igreja, mas em Efésios, capítulo 4 e 5, é comparado ao corpo humano, membros em que a cabeça é Cristo. Aqui é comparado a uma mulher, em Apocalipse, capítulo 12, diz assim, Então apareceu no céu um grande e misterioso sinal. Era uma mulher, o seu vestido era o sol, debaixo dos pés estava a lua, e ela usava na cabeça uma coroa com 12 estrelas. A mulher estava grávida e gritava com partos de dores, com dores de parto. Aqui nós vemos, irmãos, nós sabemos que esta mulher tem um significado, cada frase aqui tem um significado especial, mas nós não vamos parar nesse significado. Só pensarmos nesta mulher, mulher pura, vestida de sol, significa a igreja de Deus que somos nós. A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Lá em Efésios, nós encontramos também esta igreja que somos nós, comparado com membros diferentes, que somos também nós, membros diferentes. Nós temos pensamentos diferentes, maneiras diferentes de agir, mas nós estamos unidos num só ideal e a igreja se une num só ideal porque a cabeça é Cristo. E ele conduz essa igreja. Aqui no final, Jesus é apresentado como a pedra angular desta igreja. Ele que sustenta a igreja em todos os momentos. É por isso que essa igreja passou por perseguição, depois passou por momentos difíceis, mas ela sempre prosseguiu e vai prosseguir até o fim. Porque ela é a igreja de Deus e a menina dos olhos de Deus. Se você olhar aqui em Apocalipse capítulo 2, você vai ver então, a partir aqui do verso 1, os períodos da igreja, que é a primeira igreja de Éfeso, que é a igreja pura. Depois vem a igreja de Esmirna, Pérgamo, Teatira. E no capítulo 3, nós encontramos então as outras igrejas, que é a igreja de Sardes, Filadélfia. E por fim, o período da igreja dos nossos dias, que é a igreja de Laodiceia. A última igreja apresentada no Apocalipse, que é a igreja nossa dos últimos dias. Não fala muito bem desta igreja aqui, né? Mas tem no final ali um argumento positivo. Eis que estou o quê? A porta e bato, se alguém abrir a porta, Deus, Jesus, ele somente bate. O inimigo arromba a porta, derruba a porta, mas Jesus, ele somente bate na porta. E quem abrir a porta, ele vai entrar e ali vai fazer morada. Precisamos abrir a porta do nosso coração, apesar da angústia dos problemas que vivemos na igreja. Nós precisamos então abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa fazer morada. E o quadro da igreja morda, da situação difícil desta igreja, irá se reverter. Mas eu quero apresentar este período das igrejas agora para vocês do quadro aqui, com os sete selos. Os sete selos também apresentam os períodos da igreja. Se você puder colocar para mim aqui. Os primeiros quatro selos abertos estão relacionados com os cavalos do Apocalipse. É até difícil você pensar nos cavalos, o significado desses cavalos. Mas a Bíblia apresenta um significado especial também ao abrir esse selo. As pessoas, elas ficam às vezes sem conhecimento. Mas, graças a Deus, a Igreja Adventista tem conhecimento do livro de Apocalipse e também do livro de Daniel. E fazendo comparação entre esses dois livros, nós temos a resposta para tudo isso. Então vamos aqui para o primeiro cavalo, o cavalo branco. Vamos mudar aqui, vamos ver se eu consigo mudar aqui. Pode, fica à vontade. Se eu conseguir mudar aqui, tá bom. Aqui? Como que liga? Sabe que eu preciso de ajuda, né? Então vamos lá. Os sete selos, sete períodos da igreja. Apresentados também em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. E agora no outro período também ali da igreja do Apocalipse. Aqui estão os quatro cavalos, eles tinham quatro cores. Primeiro cavalo branco, depois vermelho, amarelo. Amarelo, vermelho e preto, né? É os períodos da igreja. Vamos aqui para o primeiro cavalo. O primeiro selo foi aberto e eis que apareceu o primeiro cavalo. O cavalo tinha um cavaleiro, este tinha uma coroa e um arco com flechas na mão. O cavalo branco, ele tinha um significado especial no livro de Apocalipse e nós vamos ver. Quais as características básicas do primeiro selo? Agora vamos ver ali em Apocalipse capítulo 6, versículos... Opa! Eu estou ainda... Não estou conseguindo aqui. Então nós vamos ali em Apocalipse 6, 1 e 2, explica esta cor deste cavalo e o período da igreja. Diz assim, e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia com uma voz de trovão, vem e vê. E olhei e olhei e eis o cavalo branco, significado de pureza. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi lhe dada uma coroa. Coroa quer dizer que houve luta e vitória. E saiu vitorioso e para vencer. Então esse é o período da igreja, da primeira igreja de Éfeso, né? A igreja dos santos apóstolos. A igreja pura do primeiro século. Doutrina baseada nas palavras do Senhor Jesus. Igreja que não foi contaminada. Houve grandes vitórias. Grandes conversões. Milhares de pessoas se converteram em um dia só. Na pregação dos apóstolos. E nesse período também houve a conversão do apóstolo Paulo, né? Que era aquele grande perseguidor do evangelho. E que na estrada de Damasco ele caiu do cavalo, né? E ali ele teve uma visão e foi transformado por Deus no grande apóstolo Paulo. Que vem nos trazendo grandes instruções para a igreja também nos nossos dias. As epístolas de Paulo, irmãos. Elas são orientações importantes para a igreja. Como nós devemos nos proceder. Qual deve ser a nossa conduta. Principalmente nos últimos dias. É muito bom nós lermos as cartas do apóstolo Paulo. O segundo selo. Aqui nós temos um outro tipo de cavalo. O cavalo agora era amarelo, né? Era amarelo e o seu cavaleiro tinha uma espada nas mãos. Também tem um significado isso aqui. Especial. Que permissão foi dada ao cavaleiro do segundo selo. Apocalipse 6, 3 e 4. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal que dizia, vem vê. E saiu outro cavalo vermelho. Uma outra cor. E o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra. E que se matassem uns aos outros. E foi lhe dado uma grande o que? Espada. A espada na mão deste cavaleiro significa matança. Derramamento de sangue. Foi as 10 perseguições romanas contra os cristãos. Aqueles que tinham bíblias eram tiradas suas bíblias. Queimadas as suas bíblias. Ninguém podia ter a bíblia a não ser o clero. Só ele podia interpretar a bíblia. Nesse período também, João, o último apóstolo, morreu. E aqui também nós vemos algumas teorias. O cristianismo sendo misturado com o paganismo. Constantino, no Edito de Milão, em 313. Ele promulgou ali a guarda do domingo em vez da guarda do sábado. Nós vemos que houve algumas mudanças até na lei de Deus. Por isso que esse cavalo é o cavalo vermelho. E aqueles que não obedecessem, eles eram mortos. No período da igreja de Esmirna. A segunda igreja de Apocalipse capítulo 2. Mas também tem uma relação muito grande aqui com o Apocalipse capítulo 6. Todo Apocalipse tem uma ligação. Muito profunda e muito grande das doutrinas bíblicas. O terceiro selo. O cavalo agora é um cavalo de outra cor. Um cavalo o que? Preto. E o seu cavaleiro tinha o que? Bom, agora não era uma espada mais. Uma balança nas mãos. Qual é o significado verdadeiro deste cavaleiro? Quando a verdade cai por terra. Apocalipse capítulo 6, versos 5 e 6. Com a perseguição, o inimigo não conseguiu destruir a igreja cristã. Muitos cristãos foram mortos. Mas o inimigo, o número de pessoas cresciam cada vez mais. Eles se escondiam nos porões e liam a Bíblia. Pregavam o evangelho às escuras. E o cristianismo em vez de acabar com a perseguição e com a morte. Ele continuava a crescer. A se desenvolver. E agora então o inimigo começa a atacar de outra maneira. E havendo aberto o terceiro selo. Ouvi dizer ao terceiro animal. Vem e vê. E olhei. E eis um cavalo agora de que cor? Preto. E o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos quatro animais que dizia. Uma medida de trigo por um dinheiro. E três medidas de cevada por um dinheiro. E não danifiques o azeite e o que? E o vinho. Tem um significado aqui este período o cavalo preto. Preto quer dizer o que? Trevas e escuridão. Apostasia. Paganismo. Doutrinas errôneas começaram a penetrar na igreja. Comercialização da igreja. Um período em que se vendia a salvação por dinheiro. Aquele que desse mais era salvo. Aquele que entregasse mais dinheiro à igreja seria salvo. E se uma pessoa se pecasse ela se apresentava diante do clero. Trazendo uma grande oferta. E o seu pecado era o que? Perdoado. O período das indulgências, né? Os mais ricos estavam salvos. Enquanto aqueles que não tinham dinheiro estavam totalmente perdidos. Vemos que situação, né? O período de 313 a 538 a igreja de Pérgão. A adoração, o dia do sol, né? De acordo com Constantino aqui, foi promulgado o domingo. Porque na Bíblia, irmãos, não existe a palavra domingo. A palavra em inglês é sandai, dia do sol. Mas na Bíblia nós encontramos primeiro o dia da semana. A palavra domingo foi colocada pela igreja católica. E quer dizer dia do Senhor. Mas na Bíblia nós não temos esta palavra. Quer dizer dia do Senhor em latim. Mas o dia do Senhor na Bíblia é o sábado. Apresentado na Bíblia. O domingo na Bíblia não tem relação com a palavra domingo. Não existe a palavra domingo no canal sagrado. Mas se em primeiro dia da... Mas esse é um outro assunto que eu gostaria de tratar com os irmãos um outro dia. Mas nós vemos aqui então as trevas e escuridão entrando na igreja. Através de doutrinas e tradições. Terminou a perseguição e agora a confusão, né? O inimigo tentando confundir a mente das pessoas. Um período negro. Um período escuro. Em que doutrinas erradas eram ensinadas. E servos, entre aspas, com o nome de servos de Deus. Ensinando o povo a andar por caminhos errados. Não a palavra, mas tradições humanas eram ensinadas nesse período. Agora veio o quarto selo ali em Apocalipse capítulo 6. O cavalo tinha uma outra cor. Que cor agora o cavalo tinha? Amarelo. E este cavaleiro tinha nas mãos o quê? Uma foice. Muito bem. Diferente da espada. Diferente também da balança. Agora uma foice. Tinha um significado também este cavaleiro. Que nome tinha o cavaleiro do quarto selo? E olhei e eis o cavalo amarelo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome morte. E o inferno seguia. E foi lhe dado o poder para matar a quarta parte da terra com espada. E com fome e com peste e com as feras da terra. É o período de 538 quando entra em vigência o decreto de Justiliano. Até 1517 com o começo da reforma. Cristãos paganizados. A igreja de Tiatira. A igreja que passou por momentos difíceis. E também de perseguição. Foi uma época muito difícil da igreja. Um período longo. De 538 a 1517. Em que o paganismo entrou dentro do cristianismo. Fazendo com que esta igreja. Muito se perdesse. Mas sempre houve um período. Um grupo de pessoas fiéis. Que permaneceram firmes. E não se contaminaram com essas doutrinas. O que acontece quando abriu o sexto selo? Apocalipse 6. O quinto selo. Vamos ver aqui. E havendo aberto o quinto selo. Vi debaixo do altar as almas. Os que foram mortos por amor da palavra de Deus. E por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz. Dizendo até quando. Ó verdadeiro e santo dominador. Não julgas e vingas. O nosso sangue dos que habitam sobre a terra. E foram dadas a cada um. Compridas vestes brancas. E foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Até que também se completasse o número. Dos seus conversos e seus irmãos. E haviam de ser mortos como eles. Aqui então nós vemos um período. O sangue dos mártires. Remanescentes. Que não aceitaram o paganismo. E nem aquelas doutrinas pagãs. Foi o período da igreja de Sardes. Período de 238 anos. De 517 a 1755. O período desta igreja. Cristã aqui na terra. Mas foi um período também muito difícil dos mártires. Por amor ao evangelho. Mas agora vem o último selo. O sexto selo. O que aconteceu né. Ali. Quando se abre o sexto selo. Começa o que. O tempo do fim. Então nós estamos já vivendo no tempo do fim. Quais os quatro acontecimentos que dão abertura a este selo. A Bíblia diz assim. E havendo aberto o sexto selo olhei. E eis que houve um grande tremor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício. E a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes. A balada por um vento forte. Aqui nós vemos quatro eventos importantes. Que deu início ao sexto selo. O sétimo selo. Não estava aberto ainda. Mas antes dele. Já no sexto selo começa o tempo do fim. O tempo nosso. O tempo da igreja de Deus. E aqui o grande terremoto de Lisboa. Já aconteceu muito tempo atrás. No dia primeiro de novembro de 1755. O grande terremoto. A terra tremeu. Houve muitas mortes nesta época. E no dia dezenove de maio de 1780. O sol o que? Ao meio dia. O sol ficou escuro como a noite. Foi o dia escuro. Neste mesmo dia a lua se tornou como o que? Sangue. Tornou-se como sangue. E no dia 13 de novembro de 1833. As estrelas caíram da onde? Do céu. Cumprindo-se a profecia. De que o sexto selo ao ser aberto. Iriam acontecer essas coisas. Como Deus é fiel. Em anunciar. Os períodos da igreja. E a proximidade da sua vinda. Só não irá se salvar quem não quiser. Porque a Bíblia é clara. Em apresentar os momentos desta igreja. E como nós devemos estar preparados. Antes de abrir o sétimo selo. Jesus interrompe a profecia. E dedica todo o capítulo 7. Para explicar-nos quem são os que serão salvos. O que farão os anjos na fronte dos servos de Deus. E agora nós vamos ver o texto. 7, 2 e 3. E vi outro anjo que subiu da banda do sol nascente. E que tinha o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos. A quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. Dizendo. Não danifiques a terra. Nem o mar. Nem as árvores. Até que tenhamos assinalados nas suas testas. O servo do nosso. Os servos do nosso Deus. O selo de Deus. E ele iria marcar o povo de Deus. E é o que está acontecendo hoje. O povo de Deus está sendo selado. E nós sabemos qual é o selo de Deus. É um outro estudo da Bíblia. Este selo seria colocado na mão e na fronte. Sinal de obediência consciente à palavra de Deus Não é um selo carimbado Porque o selo do rei era colocado um carimbo E tem uma relação também com o selo de Deus Mas este aspecto é apresentado de modo da consciência e na mão É um selo diferente É o selo realmente o selo de Deus Mas nós iremos explicar num outro dia com relação ao selo de Deus E nós vamos ficar muito tempo e o assunto é sobre os sete selos apenas dos períodos da igreja O sétimo selo agora é uma coisa interessante Que viu João acontecer no céu ao abrir-se o sétimo selo Lá em Apocalipse capítulo 8, versículo 1 Nós vamos ver o acontecimento no céu E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia o quê? Por meia hora Por que esse silêncio no céu, irmãos? Alguém sabe? Porque o céu realmente estará vazio Quando o céu estará vazio? Quando Jesus voltar a esta terra Porque ele não virá sozinho A Bíblia diz que ele virá com os seus santos e benditos anjos E Jesus virá acompanhado Então os seres celestes irão acompanhar Jesus na sua vinda E ele sairá lá do terceiro céu Onde é a sua morada E virá esta terra E neste percurso Ele descerá com os seus anjos E o céu ficará vazio Então a relação do silêncio O céu vazio O céu está em silêncio E eu vejo que Deus, irmãos Não é um Deus Que proclama as coisas com muito silêncio Ele gosta de som de trombetas Ele gosta de cântico Ele gosta de movimento E o céu vazio Sem movimento algum É sinal que eles não estariam lá E Deus viria a esta terra Buscar os seus filhos Então o sétimo selo Está relacionado com a volta de Jesus Aí nós temos uma foto Que é uma ilustração Que mostra o esvaziamento do terceiro céu E Jesus descendo com os seus anjos Para vir a esta terra buscar os seus filhos Será uma ocasião magnífica Em que ele virá Não como Uma pessoa indefesa Como nasceu pela primeira vez Para ser um sacrifício expiatório Para sofrer Mas ele virá como Rei dos reis Senhor dos senhores E ele virá salvar a sua igreja Os seus filhos Que estarão passando Por momentos difíceis Aqui na terra Momentos também De perseguição De acusação Momentos em que nós passaremos Angústias terríveis Porque nós estamos seguindo a Deus E as pessoas irão perseguir Com Satanás e seus anjos Aqueles que realmente servem a Deus Hoje nós temos a oportunidade De abrirmos a nossa Bíblia De cada um ter a sua Bíblia E trazer na igreja Irmãos Aproveitem essa oportunidade Porque um dia esta Bíblia Será tirada em nossas mãos E nós seremos perseguidos Haverá um tempo de angústia Qual nunca houve Qual nunca houve E nós não poderemos estar reunidos Como estamos aqui Mas naquele momento de angústia Nós teremos também O livramento de Deus Que será a volta de De Jesus Ele virá com seus anjos E neste momento Ele virá como Rei dos reis E Senhor dos senhores Com a foice na mão Que tem um símbolo especial Qual é o símbolo da foice? Colheita Ceifa, né? E com o cetro Na outra mão Rei dos reis Senhor dos senhores O nosso Deus maravilhoso E o nosso Salvador também Que nos ama O nosso Senhor Jesus Cristo Está mais uma figura De Cristo Vindo até esta terra Com os seus anjos Irmãos Certa vez Eu trabalhei Numa cidade Chamada Corumbataí Vocês conhecem? Já ouviram falar? Não fica muito longe Daqui não, viu? Você pega aqui A estrada Para Rio Claro Quando chega ali Naquele posto Que é o Hã? Cacareco Você vira a direita Sai Em Ferraz E depois Corumbataí Fazia parte Do distrito De Rio Claro É o Mão Max O Mão Max Esteve aqui com vocês já Ele mora lá Existe o Mão José Eduardo Monteiro Eles têm uma igrejinha lá Eu fui pastor lá Um tempo Com eles E Quando nós tínhamos o culto Lá de quarta-feira Nós estudávamos a Bíblia Com os irmãos Essas profecias da Bíblia E havia uma família Que vinha Todas as quartas-feiras Estudar a Bíblia ali E Eu fiquei sabendo Que aquela família Eles moravam no sítio E Ali no sítio Eles eram administradores E Era um sítio muito grande Plantação de feijão e milho Plantação imensa E aquele senhor Eu conversando com ele Na porta da igreja Ele disse assim Pastor Eu gostaria que o senhor Fizesse uma visita Lá na nossa fazenda E eu fui lá Visitar aquela fazenda E foi um momento maravilhoso Ele nos mostrou A plantação de feijão Até nos deu feijão Lá Aquele feijão Colhido na hora Que derrete Como o feijão Da irmã Maria Rosa Ontem né irmã Que feijão Feijãozinho Colhido na hora Nos deu ali Meio saco de feijão Levamos Quase um ano Comendo feijão De primeira ali E nós ali Vimos uma plantação De milho E ele disse Pastor Eu quero levar o senhor Num lugar espetacular Eu disse Olha eu não tenho tempo Porque eu tenho que pregar E tenho que visitar E não vou poder ir Mas pastor Você vai perder metade da vida Aí a insistência foi grande Eu falei Tá bom então Então vamos lá Aí subimos em um morro Irmãos Uma estrada íngreme Subimos em um morro Na fazenda mesmo E lá em cima Daquele morro Descemos a caminhonete Ele tinha uma maroque Zero quilômetro Que o dono da fazenda Tinha dado pra ele Como administrador E não precisa ver A riqueza do homem né Precisa dar uma maroque nova De mais de 100 mil reais Pro administrador da fazenda Então ele se levou lá em cima E lá de cima Ele mostrou irmãos Toda a nossa região Lá eu vi Araras Vi Leme Vi Pirassununga Eu vi Rio Claro E todas as cidades da região Um lugar espetacular E ele diz Pastor Esse lugar aqui É tão lindo Que quando o senhor Vem aqui no dia de ano Passagem de ano O senhor vê aqui As cidades Comemorando né A passagem de ano Daqui de cima É coisa espetacular O dono da fazenda Vem todo ano Aqui De helicóptero Pra ver O momento Da passagem de ano Na sua fazenda Os fogos De artifício Aqui na região E todas as cidades E todas as cidades Comemorando né A passagem de ano E eu olhei naquela Paisagem em Lindermans E pude imaginar Como Deus terá uma visão Quando ele voltar a esta terra Que visão espetacular Será um dia Magnífico Para aqueles que estiverem Preparados Todos os filhos de Deus Que andaram com Deus Que obedeceram As leis de Deus Que foram cristãos Firmes Em meio a perseguição Em meio as doutrinas Erradas da igreja Todos esses cristãos Que foram firmes Até o fim Serão salvos E será um dia Bendito Será um dia Glorioso Diz que nós Seremos transformados Num abrir A Bíblia fala Isso claramente Seremos transformados Num abrir E fechar de olhos Que transformação Será esta? Este corpo Corruptível Se revestirá Do que? De incorruptibilidade Seremos incorruptíveis Quer dizer O pecado Irá desaparecer E todas as consequências Do pecado Isto quer dizer Que nós não teremos Mais enfermidade Nós seremos Imortais Receberemos a imortalidade E aqueles Que morreram Em Cristo Irão ressuscitar Na primeira Ressurreição Mas irão Ressuscitar Também Transformados Aqueles que acreditaram Em Cristo Irão ressuscitar Transformados É interessante Que a Bíblia não fala De reencarnação Em nenhum momento Você não encontra A palavra Reencarnação Na Bíblia Mas a Bíblia fala De ressurreição A ressurreição Dos justos E a ressurreição Dos ímpios Que ocorrerá A primeira Ressurreição Na volta de Jesus Que será a ressurreição Dos santos E após E após o milênio Haverá A ressurreição Dos ímpios E Deus Irá também Destruir Todos os ímpios E satanás E seus anjos Quando eles Rodearem A nova Jerusalém Mas será um dia Maravilhoso Irmãos Para os filhos De Deus Aqueles que seguiram A Jesus Eles estarão Olhando para cima Agradecidos Pela salvação Agora a igreja De Deus Ela não sofrerá Mais perseguição Ela não sofrerá Mais ensinamentos Estranhos E nós iremos Para o céu Nós iremos Para a nova Jerusalém Preparada Para os filhos De Deus Mas para os ímpios Para aqueles Que não obedeceram A Deus Para aqueles Que não ouviram O convite Ou se ouviram O convite E não o que Aceitaram o convite Aqueles que andaram De acordo Com a vontade Deles E não De acordo Com a vontade De Deus E não somente A vontade deles Mas a vontade Do inimigo Eles serão o que Destruídos O mal Irmãos Irá terminar Nunca mais Haverá Pecado E nem pecadores E os justos Eles terão Oportunidade De adentrar Na cidade De Deus Vestidos Do que? De branco Sinal de pureza Da igreja De Deus Pura Mulher Vestida De branco Como Deus Fundou Esta igreja E assim Será Irmãos A volta De Jesus Quer você Estar preparado Quando Jesus Voltar Nós estamos Vivendo o último Período Da igreja Cristã A igreja De Laodiceia Todos Esses Acontecimentos Quase Todos Já Tiveram O seu destino Marcado Na história Estamos vivendo O tempo Do fim O sétimo Selo Em breve Será aberto E quando ele For aberto Jesus Voltará E virá Buscar os seus Filhos E destruir Aqueles que não Fizeram a vontade De Deus De que lado Nós vamos estar Do lado De Cristo Da verdade Da pureza Da aceitação Ou do lado Da perdição Da negação Não podemos Permitir que o inimigo Irmãos Coloque em nossa mente Pensamentos Que nos desviem Das coisas De Deus Precisamos Estar firmes Com os nossos Olhos Firmes Nas coisas De Deus Estudando A palavra De Deus Frequentando A igreja Levando A sério O nosso Cristianismo Levando De qualquer maneira Como as pessoas Levam por aí E às vezes Brincam Com as coisas Sérias Porque A salvação Irmãos Não é brincadeira A salvação É algo sério Nós estamos Numa grande Guerra espiritual Nesse mundo Entre as forças Do bem E as forças Do mal Isso está Patente Aos nossos olhos Nós não podemos Ceder Para estarmos Ao lado Das forças Do mal Mas estarmos Sempre ao lado Das forças Do Do bem Ao lado De Jesus E dos seus Santos anjos Que Deus nos ajude Irmãos Quando Jesus voltar Possamos estar Firmes Alicerçados Cristãos Valorosos Em meio A toda História De confusão Dentro da igreja De doutrinas Falsas De perseguição Sempre haverá Um grupo Firme E amando A verdade E que este grupo Possa ser o nosso Que Deus nos ajude E nos abençoe Amém Bom irmãos Depois dessa linda Mensagem Para a honra e glória Do nosso Senhor E também Para a nossa Alegria Eu convido a irmã Áurea Para mais um louvor Amém Além deste sol que Deus criou, está a morada que Jesus preparou. Não deixe, Senhor, a esperança perder de um dia, Senhor. Eu te vi, contemplo daqui, tuas obras, Senhor. Tudo criaste com muito amor, eu sou uma obra que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Eu olho para o céu e vejo brilhar as lindas estrelas no céu a iluminar. Elas são as obras que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Contemplo daqui, tuas obras, Senhor. Tudo criaste com muito amor, eu sou uma obra que Deus criou. Cuida de mim, te pertenço, Senhor. Um dia eu sei que ali chegarei. Nas lindas moradas que Jesus preparou. Por isso eu preciso...